No rosto da Mari, os sinais das espinhas que aumentaram desde março, quando todo mundo passou a ter a necessidade de usar máscara. Minha pele já é um pouco oleosa, então parece que fica mais abafado e aumentou muito. Ela já teve melhora nos sintomas porque procurou uma dermatologista. Hoje recebeu outra orientação para evitar feridas nas orelhas, usar a máscara que amarra na cabeça. Tem muita gente na mesma situação que a Mari. É espinha, alergia, coceira, em alguns casos, até aumento de linhas de expressão embaixo dos olhos. A máscara, dependendo do material, pode causar um aquecimento maior na região, pela oclusão que ela causa, aumento da umidade pela própria saliva do paciente que fica muito tempo ali realmente conversando, e favorecer tanto as dermatite, que são as irritações, a vermelhidão da região, a própria infecção pela própria bactéria da boca também, e as alergias pelo próprio atrito que a máscara causa. Com esse incômodo, muita gente acaba usando menos a máscara do que deveria. O que fazer então? Qual o melhor tecido? Quais cuidados para se ter com a pele? Se for um profissional de saúde, que tenha contato direto com risco, seria a N95, que tenha uma oclusão maior, um tecido de proteção maior. Se for um público comum, uma população comum, pode ser a máscara de algodão, de dupla face, de preferência, sempre higienizar bem a pele antes de usar essa máscara, e higienizar essa máscara com frequência, lavar bem adequadamente, lavar o rosto e realmente passar algumas vezes um hidratante melhor para proteger o contato dessa máscara com a pele. Se para a população em geral, a máscara traz alguns desconfortos, imagina para os profissionais de saúde que chegam a ficar com ela e até mesmo com aquela outra de acrílico por mais de 12 horas. Em alguns casos, isso pode gerar até queimaduras na pele. Veja nessas fotos retiradas da internet como o rosto fica marcado. O doutor Rander Sérgio, cirurgião plástico, sofre muito com isso e procurou tratamento dermatológico para conseguir suportar o uso das máscaras por várias horas. Eu já tinha uma dermatite prévia, mas que tem sido agravada por esse uso contínuo de máscara, com irritação, vermelhidão, ressecamento da pele e descamação. Porém, o tratamento tem me feito tolerar esse uso de uma forma mais natural, já que o uso de máscara é essencial durante essa fase. Uma boa dica para evitar essa espécie de queimadura é sempre movimentar a máscara para que ela não fique pressionando sempre no mesmo lugar. A Mária, a partir de agora, espera abandonar as espinhas e irritações, já que não sabemos quando poderemos fazer o mesmo com a máscara. Passei a limpar mais a pele e passar um hidratante mais neutro por causa do uso da máscara.